Aí ó, não sei o que tá acontecendo aí ó, tô no avião, a Polícia Federal parou o voo e tá querendo me chamando, parece que eu sou suspeita de alguma coisa, quero saber do que. Sou deputado estadual. Você sabe como é como é que o pessoal não é o nosso conseguimento? Não sei, se você quiser explicar fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa contagem de pessoas é passada pela revista. Fui retirado aqui do voo, fui retirado do voo porque aleatoriamente fui, né, abordado. Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. É uma inspeção aleatória, é o sistema que pega. É, ok, sem problema, é o sistema, sem problemas. Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar as pertences, eu não me incomodo. Tem que pegar a inspeção aleatória, tem que pegar a inspeção aleatória, tem que ser feita na mochila da pessoa e na pessoa. Não, não tem problema, isso é feito o dia inteiro aqui, por favor. Ah, então tá bom. Então eu vou deixar a minha câmera filmando aqui, eu tomando uma... Pode fazer a... Pode fazer a... Pode fazer a... Fica à vontade. É isso? Ok. Boa viagem. Então, você viu o padrão das pessoas. Boa viagem. Ah, tá bom. Boa viagem, bom trabalho pra vocês. Bando de racistas, ignorantes. Obrigado. Graças a Deus, tudo certo. Tudo certo, sim, tirando o fato de ser humilhado... Não, nem dá bola, todo mundo passa por isso. Tudo bem, acontece. Todo mundo passa por isso. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo, escoltado pela Polícia Federal, pra ser revistado? Tá tranquilo, tá de boa. Tá tranquilo, é. Toca o bonde. Toca o bonde que o carregamento tá no outro avião. Ah, eu ri pra não chorar.